Deixa eu te falar de música, cara. Uma coisa que eu era preconceituoso de música, era música eletrônica, cara. Era preconceituoso, tinha preconceito, cara. Uma coisa errada da minha parte, mas por não gostar. Até conhecer, meu amigo. Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer. Eu caí de paraquedas no movimento de música eletrônica, cara. Do nada eu caí e fiquei mais de 10 anos trabalhando com música eletrônica. Todas as casas de São Paulo de música eletrônica que eu ia, trabalhei com isso. Várias raves, cara. Você não tem noção. Pessoal da Tribe, meu. Puta, não tem... Só agradecer. Monte, Rafael, Ariel, porra, pessoal. Meu, só tenho a agradecer vocês. Vocês me mostraram um universo que eu não conhecia, cara. E eu trabalhei e foram... Se eu te falar, meu amigo, foram... Olha o que o Edson escreveu. No final do podcast, tem que rolar o engove. Já tomei antes, velho. Já tomei antes. Mas e aí, Roque? Deixa eu te falar. Cara, a família da Rã, cara. O Monte da Rã, o Ariel da Rã. Meu, e o Rafael da Rã, eles me mostraram um universo que eu não conhecia, cara. De música eletrônica. E aí eu te falo, cara. O que tem a ver isso com punk, cara? Eu nem sabia. Cadê não? Tinha uma banda inglesa de música eletrônica. Inglesa? Inglesa, cara. Que na minha época eu não gostava muito. Hoje eu gosto pra caramba que é o Joy Division. Que era pós-punk na época. Mas depois o Ian Kurtz, que era o vocalista da banda, ele se suicidou. E aí eles montaram o New Order, cara. Caralho, velho. O New Order veio do punk, cara. Você é louco, mano. Não sabia disso. Então, o New Order veio do punk. Cara, o Joy Division foi montado porque eles foram ver um show do Sex Pistols e do Boscox em Manchester. Eles piraram e falaram, vou fazer a banda, cara. E aí, o cara se matou. Joy Division era a tradução. Era a divisão das putas. Era o Joy Division. Era na época da Segunda Guerra, a divisão das putas. E pra quem frequenta esses lugares de entretenimento noturno? Ontem foi fechado o 69 aqui em São Paulo. Pô, sacanagem. Foi emparedado. Pô, saúde. Pô, saúde. Cara, só vai... Só vai me deixar com mais vontade de falar. Abriu um pouco mais a mente. Abriu o horizonte. Mas aí te falando, aí tinha uma banda que voltou com a música eletrônica forte, que era o Prodigy. Não sei se você ouviu falar do Prodigy. Não. Era a banda eletrônica, fodida. E os caras eram um punk, cara. O guitarrista do Prodigy era do English Dogs, banda de hardcore. Aí depois você pega o movimento de torcida organizada aqui na Europa, que é os hooligans. Na Inglaterra tem um filme, Futebol Factory, que é de rixa de torcidas, de times. E o filme inteiro, os hooligans, hoje, curte música eletrônica, cara. Meu, é uma coisa louca. E no filme o cara tá na torcida do Chelsea com a torcida do Milwaukee. O cara pega e fala, não, o pai do cara era skinhead, hooligan skinhead. E o filho era hooligan novo, que tinha música eletrônica. Mas hooligan. E a música eletrônica, que na época, a gente nem falava música eletrônica. Era música industrial, cara. Chamava de industrial. Técnico industrial. Que era derivado do punk, cara. Você pega as bandas, meu, por isso que eu falo, tudo tem uma origem, tudo tem uma cultura. Tudo tem uma raiz, cara. E eu vou te falar mais, cara. O hip-hop, quando começou, cara. Começou com o Malcolm McLaren, cara. África Bambata. O Malcolm McLaren era empresário do Sex Pistols, cara. E a banda The Clash, quando vai pros Estados Unidos, ela vê aquele movimento de hip-hop, cara. O Clash se impressiona e faz umas músicas funk. E faz show com o Kurtz Brown, cara. Aí depois vem uma banda que eu tô usando aqui, o Motorhead, cara. Que junta com metal, com punk. Aí você fala, pô, tudo é universal, tudo se junta, tudo é uma cultura tão linda. E eu falo... E hoje, não que eu vou falar que é mal, mas o funk, hoje tá nas torcidas organizadas. O funk tá, cara. Todas as torcidas organizadas, cara. Aí eu falo, o Rio de Janeiro teve um papel fundamental nisso aí, cara. Que lá, esse movimento funk se alastrou. Chegou em São Paulo, mudou completamente. Mas era...